Olá pessoal, bem-vindo a mais no nosso canal, vídeo de hoje, vídeo bem legal pra vocês, bem interessante, né? Tô com uma bicicleta elétrica aqui, né? E quem tem essa bicicleta sabe o quanto esses espelhinhos, né? Tô segurando aqui, ó, esse espelhinho original, pessoal, tá? É uma moeba, né? Você vê o buraco, lá na frente o espelhinho já fica mole já. Impressionante isso, como esse aqui é muito mole, a articulação dele é péssima, né? A rosca lá também, ali, sai toda hora, meu, esse aqui não presta, velho, né? Não presta, pra mim, pra mim não prestou, tá? Eu fui procurar um pra comprar, deixa eu colocar aqui, e tava na faixa, pessoal, tá? De 140 reais um espelhinho desse, pra mim não compensa, né? Não sei se, né? Se vocês quiserem comprar o original, mas pra mim não compensa, né? Eu vou pagar um valor desse e ficar toda hora saindo, a rosca saindo, essa parte fica no mole, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Se você for procurar um espelhinho de moto, deixa eu pegar aqui pra vocês, ó, o que eu comprei, tá? Um espelhinho de moto, pessoal, é essa rosca aqui, ó, né? Essa rosca aqui é medida 10, tá? Medida 10, tá? O original dela aqui, ó, tá? É 6, tá bom? Lembrando que as duas são rosca fina, tá? Então, o que acontece? Eu precisei fazer uma adaptação, né? Eu não ia ficar com um espelhinho desse e ficar sem o espelhinho também é ruim, né? A bicicletinha é boa, tem um retrovisor aí, tá certo? Então, eu fiz uma adaptação, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, esse espelhinho aqui é o espelho de moto, tá? Esse modelinho aqui é o espelho de moto, ó, a rosca aqui, ó, a rosca grossa. Tá vendo, ó, deixa eu pegar o original pra vocês verem, ó, tá? É bem mais fino, ó, olha aqui, ó, tá? Tá vendo, ó, então esse daqui é o original, tá? E esse daqui é o pra moto aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, pessoal, olha aqui, ó, 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 você mexe aqui o espelhinho, a bicicleta inteira mexe, ó, ficou bem firme, tá? Não mexe aqui, ó, tá vendo, ó, tô mexendo a bicicleta aqui e continua no mesmo movimento, né? Já a outra, você põe aqui a mão, já vira, dá três voltas, é o original. Tá, eu deixei aqui, ó, e é bem duro, ó, pra você tá regulando, você ajusta aqui e ela fica, tá certo? Mas como que eu fiz essa adaptação? Deixa eu pegar aqui pra vocês o que eu não fiz, não coloquei ainda, tá? Deixa eu colocar o tripé aqui, ó, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa adaptação, tá? Você vai precisar mexer com solda, tá? Mas você pode ir no serraleiro e ele faz esse trampo pra você, tá bom, ó? Eu fiz essa adaptação aqui, ó. Eu fui lá, comprei um parafuso, tá? De cinco centímetros aí, você pode comprar um pouquinho menor, não tem problema, tá bom? Parafuso de cinco centímetros, número, numeração dele, seis, né, a rosca seis. A rosca tem que ser rosca fina, tá bom, pessoal? Lembrando, rosca fina, tá? Se você comprar o parafuso de seis normal, ele não vai entrar ali, vai ficar muito ruim, isso vai espanar tudo, não vai dar certo, tem que ser rosca fina, tá? E depois disso, né, eu comprei também o parafuso dez, a porca dez, né, que é esse cara aqui que a gente vai estar utilizando pra ele estar entrando aqui, ó, tá? Então tem que ser essa porca aqui, tá? Eu comprei o parafuso também porque na hora da solda, né, na hora da solda ali, eu vou estar fazendo, se eu deixar só a porca lá solta, pode ser que algum respingo pegue aqui na parte de dentro, né, o calor ali, é, dilata um pouco aí, então eu preciso tá fazendo, tá colocando aqui, ó, deixando mais justo aqui, pra na hora que tá fazendo a solda, o material aí não tá sofrendo nenhum tipo de alteração aí, tá bom? Por conta do calor, nenhum respingo por dentro, tá? Então esse parafuso aqui vai estar protegendo e depois você guarda ele, né, por exemplo, eu utilizei um aqui, não vou estar utilizando mais pra nada, mas eu posso deixar aqui pra alguma coisa, tá bom? Fui lá, comprei o parafuso dez, tá? A porca dez também, rosca fina também, tá bom, ó? Então tá aqui, ó, lembrando, o parafuso tá aqui, a porca dez e o parafusinho tá aqui, seis, tá? No meio, tá? Notem que no meio lá, ó, tem uma chapa, tá? Essa chapa aqui, ó, tá bom, ó? Medida da chapa três milímetros, tá? Pode ser um pouquinho mais fina também, dois e meio, tá bom, ó? Agora tá fazendo a solda, então o que que eu fiz? Eu fui lá, né, se quiser mostra lá pro seu serraleiro, né, o vídeo aí, o da print, tá? Vim aqui em primeiro, ó, tá? Achei a melhor posição aqui e soldei, tá? A amperagem que eu utilizei é 132 amperes, tá? Se quiser colocar um pouquinho a mais, pode também, não tem problema, tá? Apenas que isso aí, pode ser que com o tempo aí ela saia, né? Então eu vim aqui, ó, tá? E fui dando uns pingos de solda ali, tá certo, ó? Aí ficou travado, tá? Aí eu vim do outro lado aqui, ó, peguei uma caneta, né? Se você for bom de olho aí, você vai saber onde que é o meio mais ou menos, marca com alguma coisa ali, tá? Mas eu vim aqui no meio, ó, tá? Você pode fazer o parafuso da porta aqui e vai tá aqui. Você faz um risquinho aqui e segue aqui, tá? Pra achar certinho o meio, tá bom? A porta soldada 10 de um lado. E eu vim com o parafuso 6, ó, tá? Certinho, centralizado, né? E fiz a solda aqui com ele aqui, ó, tá? A amperagem que eu utilizei aqui foi 120 amperes, tá, pessoal? Um pouquinho mais fraco e tal, o parafuso, né, um pouquinho mais fino, né? Então eu utilizei aqui 120 amperes, tá? Lembrando que eu desbastei essa cabeça aqui, ó, tá? Ela é cheia de letrinha, tá? Então eu desbastei ela pra não ficar sambando, tá vendo? Ó, tem que ficar bem, pegar bem o contato ali da solda, tá? Então eu desbastei aqui, deixei ela prata, né? Desse jeito aqui, lisinha, pra tá encostando e pegando bem a solda, tá bom? Depois disso, né, onde tinha a porca 10, eu fui fazendo os recortes, tá vendo aqui, ó? Eu fui fazendo os recortes aqui da chapa, tá? E depois eu desbastei, deixei ele redondinho assim, ó, tá bom, ó? E ficou desse jeito, pessoal, ó, deu super certo ali, né, super legal. Se você quiser pegar aqui, tá, economizar a chapa, né? Você pode comprar até uma arruela grossa, né? E quiser fazer isso daqui, ó, né? Também dá, dá, cara, mas como eu disse pra vocês, pessoal, vai ter a parte do respingo, né? Você vai ter a grande chance de você soldar aqui, espirrar pro lado de dentro, fazer alguma coisa aqui que não vai dar certo. Você vai perder a sua porca, vai perder até os, dependendo até os dois, né? Você vai ter que tirar aqui, esmerilhar e tirar de novo, tá? Por isso que eu coloquei essa chapa, né? Pra ela tá evitando isso, né? E olha lá pro dentro, ó. Ficou certinho por dentro, ó. Tá vendo, ó? A chapa tá lá por dentro, ficou certinho, a rosca, não teve problema nenhum. E vai até o final ali, do espelhinho, tá bom, ó? Tá aqui, muito top. Vou montar aqui pra vocês, ó, pra vocês verem. Tá? Um já tá montado, ó. Tá aqui, ó. Passei uma tintinha spray aqui de leve, ó. Tá certo, ó. Vocês vêm aqui, tá? Eu coloquei uma arruela, pessoal, na parte de baixo ali. Que a hora que você vai apertando, né? Por conta dessa solda aqui, ó. Né? A solda aqui, ó. Às vezes ela vai querer comer um pouco o material aqui, ó. Tá? Essa parte aqui, ó. Tá vendo, ó? Então eu venho aqui e coloco uma arruela aqui. Uma arruelinha aqui, só pra proteger aqui, tá? Só vou mostrar aqui pra vocês, tá? Mas depois eu monto certinho com a arruela. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele vai entrar como se fosse o espelhinho original, ó. Tá? Eu só apertei aqui já, tá? Ó, tô com outro espelhinho aqui. Tá bom, ó. Esse aqui é um pequenininho, ó. Tá certo? Esse aqui já é outro grandão, tá? Esse aqui também. Olha lá. Olha a roça. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá? A parte de baixo aqui, ó. Parafuso ali. Tá? E aqui em cima já ficou soldado pra número 10, ó. Tá? De moto. Tá vendo, ó. Tá aqui, ó. Tô com uma mão. Só ver se consigo aqui. Posquear aqui, né? Se consigo. Aqui. Acho que deu. Aí, pessoal, ó. Tá aqui. Espelhinho de moto. Colocado, ó. Instalado, pessoal. Dá uma olhada nisso. Que top que ficou, ó. Tá? Tem aqui. Dois modelinhos de moto. Espelhinho de moto aqui, tá? Esse daqui. Paguei, acho que, 17 reais. Tá bom, ó. Comprei no site que tinha frete grátis aí. Então, meu. Comprei só bastante. Paguei 136, 140 reais. Num daqui lá. Paguei 17 nesse. Fiz essa adaptação aqui, tá, pessoal? Você compra os parafusos. Tá bom, ó. Eu comprei algumas arruelas também pra tá colocando ali. Na parte de baixo. Comprei outras porcas aqui, ó. Esse daqui. Tá vendo, ó. Seis também, pra rosca fina. Tá? Que é pra tá colocando aqui. Pra tá travando também, pessoal. Vai lá. Utiliza lá pra tá travando. Você pode utilizar o original também, não tem problema. Reaproveita ele. Tá certo? Mas ficou top. E você vai lá no serraleiro lá e mostra pra ele esse procedimento aqui. Tá? Que ficou top, ó. Ficou bem firme. Olha aqui, pessoal, ó. Você mexe a bicicletinha com o guidão, né? Com o espelhinho. Ó. Coisa que antes você não conseguia fazer. Você vai mexer com o seu original aqui, ó. Aí você mexe aqui. A bicicletinha já fica toda torta, ó. Aí, ó. Olha pra você ver, ó. Aí você vai mexer aqui e já fica toda torta, ó. Então não compensa. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver aí, comenta. Quem quiser apresentar alguma coisa aí, fica à vontade. Dá like no vídeo esse. Compartilhar essa ideia com vocês aí. Pra vocês estarem aí conseguindo colocar o espelhinho sem ter problema aí. Dor de cabeça aí de tá saindo. Então é isso. Curta esse vídeo, inscreva no nosso canal. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.